Santos do Senhor, que foram iluminados, como Esdras, Nemias foram iluminados, como Zorobabel, como o Senhor despertou o Espírito destes homens e o Senhor despertou o nosso Espírito também neste tempo. Agradeço muito, amada pastora Vicky, por trazer esta palavra e principalmente por podermos ter no meio de nós os nossos amados irmãos de língua espanhola. Eu desejo que todos os brasileiros entendam espanhol. Amém? Então, acho que todos entendem, né? Porque a palavra foi muito poderosa e a nossa amada pastora ajudou. Falando um pouco de portuñol também, eu percebi que... Falando um pouco de portuñol também. Tentou misturar um pouquinho para nos ajudar também. Um pouco de mezcla para poder nos ajudar a entender. Sim, muito bem-vindos, amados, muito bem-vindos todos. Amém. Amém. Amada pastora Patricia, gostaria de dar uma palavra? Amém. Garçobispa, me escucha? Sim. Me escucha? Ah, shalom. Perdão, irmãos, o que passa é que não está na sala de tradução, se o Supremiço Ronaldo puderá colocar a amada pastora Patricia, minha tradução para os irmãos espanhos, por favor. Amém. Agora sim, se escucha? Sim. Sim. Amém. Sim, se escuchamos. Amém. Glória a Deus. Escuchamos. Amém. Amém. Eu estou achando que a irmã Patrícia já está na sala de tradução para os hispanos. A senhora Patrícia está na sala de tradução. Amém. Muito obrigada, amada arsobispa, por favor, pode continuar. Muito obrigada. A irmã já está traduzida para os hispanos. Amém. Eu pensei que ela quereria dar uma palavra. Amém. Amém. A razão pela qual nós estamos aqui nesta sala, neste dia e todos os dias, é porque aconteceu uma tragédia com o homem em Gênesis 3. E então, quando nós abrimos aqui o livro em 1 Coríntios, capítulo 15. No versículo 21, ele diz, Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados. Amados, nós sabemos que Deus criou todas as coisas perfeitas, Deus criou o homem perfeito, mas teve um teste de obediência. A última coisa que eu desejaria neste ministério é que qualquer pessoa que está dentro desta sala, fizesse isto por religiosidade ou por um ritual ou uma prática religiosa, um culto de arrependimento. Nós precisamos implorar ao Espírito Santo que nos dê entendimento do que é a nossa vida, agora e depois, e por que nós precisamos nos lavar e nos arrepender todos os dias do pecado. de tudo aquilo que brota de dentro de nós. Eu queria trazer um entendimento para os irmãos nesta noite, implorando ao Espírito Santo que abra o entendimento de todos, para que tudo que façamos neste ministério, façamos com entendimento, com temor e tremor, para que quando nos perguntarem, irmãos, por que vocês ficam nesta sala, três vezes por semana, vestidos em pano de saco, confessando o pecado, vocês pecam muito né, para fazer isso vocês tem que pecar muito. Muitos lá fora, muitos que até entram no ministério, eles não entendem esta verdade que nos foi revelada e nós precisamos tomar cuidado para que jamais venhamos a perder esta verdade e que este momento seja sempre o momento do banho diário. O momento que nós nos lavamos de todos os pecados aos quais nós estivemos expostos lá fora, de tudo que os nossos olhos viram, de tudo que os nossos ouvidos ouviram, de tudo que subiu de nós, alguma indignação, alguma ira, algum pensamento de amargura, alguma incredulidade, então este momento é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor abriu no ministério do Brasil para dar oportunidade para que nós primeiro tenhamos a oportunidade de nos lavarmos todos os dias. ao fazer isto, o nosso espírito e a nossa alma vão sendo exercitados e sensibilizados para o pecado. Porque se nós estamos aqui para nos arrepender, então, de alguma forma, o Espírito Santo tem liberdade de nos dar entendimento de que pecamos. E se pecamos, estamos correndo risco, o primeiro risco mais terrível é sermos pegos de surpresa, quer pelo arrebatamento, quer pela morte. O segundo risco muito terrível, que é quase igual a este, é perdermos o Espírito Santo. Se aquele que foi enviado para nos convencer do pecado, esta é a missão dele, e ele está executando esta missão. Ele nos convence, nós não nos arrependemos ou não damos oportunidade para ele nos convencer, nós vamos apagando o Espírito Santo. E se apagarmos o Espírito Santo, como nós vamos conseguir restaurá-lo de novo? Então, amados, esta sala é um lugar muito especial, é um lugar muito, muito, como é que eu vou dizer? Eu não quero dizer a palavra santo, é um lugar muito solene. É como se fosse aqueles que vão tomar um banho antes de entrar em algum lugar muito limpo. Pois se os nossos corpos físicos precisam ser banhados, higienizados todos os dias, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa alma também. Então, este, esta maravilhosa oportunidade que o Senhor está nos dando, ouça meus irmãos, ouça o que eu vou dizer agora. Se nós entendermos isto, o Senhor vai ter muita facilidade de nos conduzir, e vai ser muito difícil o diabo nos desviar. Quando nós falamos em morte, você pensa em um corpo morto em um caixão? Então, morte não é isto. O corpo morto em um caixão é consequência da verdadeira morte. Você tem uma árvore com vários galhos, uma árvore grande. Um galho grande, ou qualquer galho, enquanto está ligada àquela árvore, ele tem vida, porque a seiva, a vida vem da raiz da árvore. E ela sobe até chegar nos galhinhos mais altos. Porém, se você cortar um galho daquela árvore, por maior que ele seja, um galho que por si só, você até diria que é uma árvore quase. Mas se você cortá-la do tronco, ela ficará viva por algum tempo, porque ela ainda preserva um pouco da seiva. Mas à medida em que ela não recebe mais a seiva, ela não é reposta, ela começa a morrer. Se aquele galho é cortado hoje, você passa naquela rua e vê aquele galho, ele está verdinho. Tanto você, como o próprio galho, tem a ilusão de que ele está vivo. Mas é apenas uma questão de tempo. Ele vai morrer. Vocês estão me entendendo? O que o pecado fez? Entenda-se por pecado, desobediência ao comando de Deus. Mais uma vez, eu vou corrigir um conceito. Quando você pensa em pecado, você pensa em alguém adulterando, alguém matando, alguém roubando, alguém cobiçando. Não. Isto é consequência do pecado, que é desobedecer. Aquele que disse, não adultere. Tudo começa no mandamento de Deus. quando ele disse para Adão e Eva, não coma. Esta é a verdade. Qualquer desobediência a esta verdade, corta. Você. da árvore. Por isso, que os filhos de Deus odeiam o pecado. Eles têm horror de todo o pecado. Eles têm horror da desobediência. Eles têm horror da incredulidade. Porque eles sabem que se eles desobedecerem, eles são cortados. Do Deus que eles amam. E eles vão morrer a verdadeira morte, que é separação eterna de Deus. Por isso, ele diz, não tema aqueles que matam o corpo. E depois disso, nada podem fazer. Não tema os bandidos. Não tema as enfermidades. Não tema os assassinos. não tema as tragédias. Tema aquele de quem você é cortado, se você continuar no seu pecado. Ele pode lançar o teu corpo e a tua alma no inferno. Porque você escolheu a morte. o que eu estou falando hoje aqui é algo muito importante que isto pode te amadurecer muito e muito rapidamente para poder entrar no prumo e no propósito de Deus. não se engane com as pessoas inclusive cristãos que estão andando por aí com uma aparência de que estão vivos e ainda estão pregando fazendo milagres orando pelas pessoas mas estão em pecado muito brevemente eles vão secar como galho cortado e serão lançados no fogo. esta sala do clamor da meia-noite é um lugar de refúgio é o lugar da preparação nunca negligencie este momento na sua vida e este momento foi dado para que você possa dormir limpo se o arrebatamento acontecer você estará pronto então eu quero mostrar para vocês que o arrependimento não é um ato de um dia arrependimento nacional o arrependimento é um estilo de vida de alguém que entendeu que pelo pecado do qual nós estamos nos arrependendo aqui todos os dias entrou em nós o domínio de um ser chamado morte morte abram comigo no livro do apocalipse capítulo 19 não é capítulo 20 capítulo 20 capítulo 20 versículo 14 14 mas eu vou começar no 13 este momento é o juízo final daqueles que não creram daqueles que não receberam a salvação para ter o pecado removido pelo sangue para poderem ser libertos do domínio e das garras da sombra da morte a morte não é um corpo sem vida isso não é nada você vai olhar e você vai ver o seu corpo lá e você vai entender que o seu corpo não é você por isso nós estamos aqui para vivificar e preparar o nosso verdadeiro corpo que depois vai receber a veste o corpo glorificado este momento é o juízo final daqueles que não entraram no arrebatamento daqueles que não ressuscitaram este momento é depois do milênio depois da batalha final quando Satanás depois de ser ter sido preso mil anos ele será solto e a humanidade vai segui-lo Deus já avisou mostrando que quem pervertia o homem não era o diabo é a natureza do homem como que eles pecavam se o diabo estava preso é em nós nunca você vai nunca você pode dizer foi o diabo que me fez fazer ele pode te enganar ele pode te induzir ele pode te colocar uma armadilha mas o pecado brota dentro de nós pela nossa natureza não regenerada está bem aqui a árvore da morte está bem dentro de nós então ele diz no 13 deu o mar os mortos que nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que nele havia então vejam estes seres estes lugares eles são reais quando Deus comanda as pessoas que morreram em pecado estão retidas nestes lugares no mar a morte o Hades há almas retidas esperando o juízo final enquanto que as almas dos justos que estão aqui que a vida inteira fizeram o que o Senhor está nos ajudando a fazer aqui todos os dias se purificando e se mantendo limpo Jesus disse para a mulher vai e não peques mais aqueles que vivem que habitam e permanecem no Senhor no Santo eles não vivem mais na prática do pecado o pecado não continua produzindo o seu fruto em nós pelo contrário porque estamos nos lavando estamos nos purificando ele vai perder a força e é isto que se chama santificação então estas que morrem sem esta oportunidade a alma deles fica retida nestes lugares então ele diz quando o Senhor se assenta no trono e este é Jesus o céu e a terra desaparecem de terror diante dele e os mortos então os lugares onde os mortos estão retidos começam a devolver trazer cada alma diante do Senhor amados este momento é um momento terrível este momento quando um pecador que morreu saiu desta terra foi despido do corpo físico ele descobre porque finalmente o que este corpo impedia ele de ver ele percebe claramente todos os pecados dele não confessados não purificados pelo sangue eles vêm todos contra ele em um momento e arrastam ele e este ser chamado morte agarra porque é dela foi entregue a ele é um momento aterrorizante para qualquer um que não se purificou dos seus pecados nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas querem viver bem querem ser felizes querem se divertir não querem pensar em nada e não consideram que vão prestar contas e naquele momento quando você é despido do seu corpo físico todos os pecados que você cometeu na sua vida eles vêm pedir como que contas a você o salário e a recompensa que você vai receber e você vai estar neste momento aqui apocalipse 20 do 11 em diante nu na nudez espiritual da exposição de todos os seus pecados quando o senhor fala para que não sejamos achados nus significa os seus pecados não foram cobertos você não não foi vestido com a justiça todos os do mundo inteiro todas as almas vão te ver com tudo que você fez é uma vergonha eterna ele diz Daniel 1 perdão Daniel 12 1 ele diz que os mortos que os mortos é 12 ou 2 os mortos ressuscitarão alguns para a glória eterna outros para a vergonha vamos lá porque é importante você entender esta vergonha porque nós estamos nesta sala porque nós não podemos nós podemos fazer outras coisas quando eu perco esse momento eu fico muito triste quando nós temos reuniões e situações a resolver Daniel 12 ele diz o versículo 2 muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna que ao contrário de morte eterna outros para vergonha e horror eternos na minha bíblia fala horror neste dia de apocalipse 20 quando o senhor chamar comandar e os mortos que morreram em pecado tiverem que vir diante deles e ele fala e eles foram julgados segundo aquilo que estava escrito nos livros eles serão achados numa vergonha que durará eternamente a minha tradução é melhor eu gosto muito amados a versão RA é uma versão que o senhor me deu inclusive essa é a versão que nós cantávamos e encaixava perfeitamente sempre a música com a letra versão RA revista atualizada na verdade então quando ele fala para vergonha e horror eternos quando ele diz também em outro lugar e não serão envergonhados olha aqui ah meu Deus eu te agradeço primeiro João primeira carta de João capítulo 2 versículo 28 ele diz filhinhos agora pois permanecei nele quer dizer estar unido a ele andar nele respirar nele acordar nele dormir nele ou seja o senhor está sempre a presença dele é contínua entende então permaneça nele este arrependimento que nós fazemos aqui tem como objetivo te capacitar a permanecer unido a ele porque o que te desune dele é removido pela nossa confissão e pelo sangue de Jesus permanecei nele para que quando ele se manifestar ou seja quando o senhor aparecer tenhamos confiança e não nos afastemos dele envergonhados a presença do senhor expõe o homem nu numa vergonha que nós não entendemos traz o terror e o horror eternos cada pecado virá contra nós e nos acusará e nos traspassará quando a bíblia diz que Jesus foi moído traspassado traspassado pelas nossas iniquidades porque o pecado depois que sairmos deste corpo ele te traspassa por isso ele passou por nós então voltando aqui no versículo 13 nós acabamos a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam ele está falando daqueles que morreram em pecado que não tiveram oportunidade que você está tendo e foram julgados um por um segundo as suas obras eles foram trazidos diante do senhor e expostos nus diante daquele que foi traspassado para nos dar as vestes de justiça e aqueles vão comparecer diante dele e dizer eu não quis eu desprezei as suas vestes será uma vergonha e um horror eterno que durará eternamente e ele diz aqui no versículo 12 na parte B que os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros você mentiu hoje foi escrito você se arrependeu foi apagado quem dera naquele dia eu creio pelo que eu entendo que o profeta explica os os que ressuscitaram não passarão por este juízo é disso que o senhor quer nos livrar e eles foram julgados segundo o que havia escrito nos livros então isso é uma prerrogativa de Deus como que Deus julgará cada um haverá níveis diferentes de juízo eterno níveis de intensidade diferentes agora ele avisa que aqueles que conheceram a verdade e desprezaram sofrerão maior castigo ele avisa aqueles que conheceram a vontade do senhor e não fizeram sofrerão maior castigo entende então há níveis diferentes agora o que que o senhor quer nos castigar não ele quer nos livrar ele quer nos livrar aleluia então pra isso nós estamos aqui para sermos lavados todos os dias é uma oportunidade maravilhosa o ministério inteiro tinha que estar aqui entender isto então amados no 14 nós vamos ver que quando Adão e Eva desprezaram o mandamento do senhor que avisou se você comer daquela árvore em outras palavras se você me desobedecer vocês vão morrer a morte um ser perverso maligno um anjo demoníaco vai entrar eu sou luz diz o senhor mas se você desobedecer Adão ele está falando com um homem que não tinha pecado as trevas você estará escolhendo as trevas eu estou te dando oportunidade de escolher a árvore da vida mas ele não falou abertamente ele disse assim me obedeça não coma daquela árvore aquela árvore é a árvore da morte porém nós sabemos que se ele tivesse obedecido a recompensa teria sido a árvore da vida entendam isto meus amados Deus não disse para Adão olha se você me obedecer e comer da árvore da vida você vai ter vida mas se você me desobedecer e comer da árvore da morte você vai morrer você vai cair nas garras do teu inimigo do teu destruidor Deus não fez assim porque é isso que ele quer que nós entendamos não é nem uma questão de árvore é uma questão de obediência ele não falou não mencionou Roma da árvore da vida ele queria ver se ele iria obedecer e a recompensa pela obediência seria a árvore da vida Jesus aleluia então amados em Isaías 9 ele diz que o Senhor veio para um povo que habitava na região da sombra e da morte da sombra da morte a morte cobriu as trevas cobriram toda a terra todos foram mergulhados o galho foi cortado da árvore e é uma questão de tempo ele vai secar mas Deus que é rico em misericórdia com grande amor com que ele nos amou mesmo estando nós mortos cortados separados da vida ele nos deu vida se nós recebemos o sacrifício Jesus passou pela morte por nós ele passou no vale da sombra da morte ele desceu ao inferno pelos nossos pecados mas o inferno não pôde detê-lo e mais ele arrancou de lá os que creram nele antes como nós hoje cremos nele depois aleluia o nosso senhor Jesus nosso tesouro a igreja católica já está jogando fora a igreja evangélica já jogou ele fora a humanidade já jogou ele fora os homens no carnaval já estão desprezando ele mas quanto mais isso acontece mais nós agarramos ele como nosso único tesouro como a nossa esperança como a nossa única chance de voltarmos para Deus o nosso senhor Jesus e o sacrifício da cruz que foi aquilo que nos espera e o cálice da ira de Deus que ele bebeu por nós ainda aquele que beber este cálice até ele ficou em desespero quando viu meu pai passa de mim este cálice meu pai não 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 faça isso comigo tem alguma outra forma da Luciana ser salva e Deus ficou em silêncio ele pediu três vezes para Deus me salvar e te salvar de alguma outra forma que ele não tivesse que beber daquele cálice que nós nem sabemos o que é esta é a nossa miséria a nossa miséria é não sabermos o que nos espera a nossa miséria é não termos consciência da eternidade por isso levamos Deus e o sacrifício dele de uma forma tão leviana se nós soubermos que podemos morrer no próximo minuto e que nós teremos se não tivermos nos arrependidos dos nossos pecados nós vamos mergulhar eternamente sem volta no terror eterno no horror eterno no sofrimento eterno nos gritos eternos sem nenhuma esperança de sair de lá sabendo eternamente que você desprezou eu pergunto há vida para nós nesta terra alguém quer viver a vida aqui quer se divertir aqui como esta geração fala eu só tenho uma vida eu quero viver quero ser feliz há algo nesta terra que nos faz feliz fora Jesus não há vida para nós nós estamos aqui todos os dias nos lavando nos purificando e o meu desejo é que ninguém nunca volte atrás que nós estejamos aqui nem que ele demore cinquenta anos para vir não tem importância cinquenta anos na eternidade não é nada não é nada nós queremos estar com ele hoje agora se for possível ou daqui a cinquenta anos se ele nos castigar deixando a gente aqui não nem por um minuto nós podemos pensar em cansar de esperar não porque o que espera todo ser humano do outro lado é algo tão terrível tão inimaginável que pra isso Deus veio porque ele teve misericórdia de nós ele teve compaixão de nós porque Deus não precisa de nós mas ele ele nos amou amém e a razão pela qual o senhor está lutando por nós até hoje é porque ele sabe o que nos espera do outro lado a razão pela qual o senhor enviou o mais temível profeta do céu que deveria vir só depois quando ele como a igreja achava depois do arrebatamento Deus liberou ele antes pra nós porque ele nos ama e não quer que nós nos perdêssemos na apostasia destes últimos dias como a nossa amada pastora Vick falou e a forma como ela falou da apostasia ela como se ela dissesse eu estava morta e não sabia numa igreja congregando ministrando ou seja num engano terrível achando que você está indo pro céu como a maioria de nós aqui olha o quanto que Deus nos ama revelando o verdadeiro evangelho a verdadeira salvação o verdadeiro Jesus e a verdade eterna pelo pecado pela desobediência Deus disse não coma e esperou e observou e possivelmente Adão perguntou mas por que talvez nem precisaria perguntar se Deus falou não você já tinha falado ops estou fora não quero se Deus falou não eu não quero mesmo mas não para o nosso ensino eu acho que Adão perguntou por que por que não pode comer e ele respondeu se você comer você vai morrer possivelmente ele não entendeu exatamente o que era eu não sei mas eu só sei que Deus falou o que importa é que Deus falou não coma esse é o mandamento na hora que ele desobedeceu ele caiu nas garras de um ser presta atenção no que eu vou falar que somente Deus pode livrá-lo dele pela desobediência Adão e todos os homens caíram nas garras de um ser espiritual do qual do qual ninguém pode nos livrar só Deus se Deus não viesse por nós como homem não haveria esperança para nós por isso João chorava em Apocalipse 5 quando ele olhava e dizia ninguém foi achado nem no céu nem na terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir aquele livro e quebrar os selos o destino da humanidade estava determinado o juízo foi decretado mas graças a Deus não foi executado ainda até dar a oportunidade para todos os seres humanos de voltar ao lugar da queda e agora escolher obedecer escolher a vida e escapar da morte aleluia voltando aqui em Apocalipse então 20 14 ele diz então Apocalipse 20 versículo 14 no final de tudo então a morte este anjo este ser que cada alma que sai deste corpo que não tem o sangue de Jesus não tem os seus pecados perdoados este ser agarra e arrasta porque ela escolheu obedecê-lo e não a Deus que tragédia para esta geração que tragédia para cada geração eu me arrependo eternamente por cada ser humano que nasceu nesta terra desde Adão que rejeitou a Deus eu me arrependo eternamente eu me arrependo porque Deus tem movido céus e terra para nos salvar e para salvar e para salvar cada geração Deus nunca abandonou o homem eu me arrependo pela bondade que Deus se manifestou manifestou para com todos os homens e aqueles que rejeitaram eternamente sofrerão as consequências horrendas por toda a eternidade toda a eternidade a dor nesta terra em algum momento passa mas a dor da condenação eterna no inferno nunca vai acabar porque você nunca mais vai morrer esta é a segunda morte e Deus deu oportunidade para cada ser humano nesta terra esse é outro fato que vai acontecer quando alguém é despido do corpo mortal e vai entender que ele teve oportunidades de receber o Senhor e rejeitou e desprezou por toda a eternidade os que estiverem no lago de fogo vão saber porque estão lá o cristianismo não é uma religião não é uma prática religiosa é a oportunidade que o criador de todas as coisas dá a sua criação de voltar para ele em verdade e para nos ajudar ele trouxe o Espírito Santo que nós temos que guardar como um tesouro protegê-lo preservá-lo porque é ele que nos convence do pecado como nós seremos convictos do pecado se nós entristecemos o Espírito Santo se nós desprezarmos o Espírito Santo ninguém pode convencer o homem do pecado ninguém ninguém não tem como o homem caído reconhecer o seu pecado ele pode se entristecer e ter um remorso porque ele vê as consequências aqui mas uma convicção de pecado e genuíno arrependimento e perdão só pelo Espírito Santo de Deus oh meus amados a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo a morte foi lançada a morte é uma pessoa é um ser pois a vida é um ser é uma pessoa a vida é Jesus a morte é um ser que agarra o homem pela desobediência você é entregue vamos nos arrepender eternamente e quando eu digo arrepender eu estou dizendo viver uma vida de arrependimento diária a cada momento a cada minuto a cada segundo não é um ato de um dia é uma vida pecou arrepende na hora e lembre se for agora eu não tenho como escapar não espere felicidade nesta terra não há para os filhos de Deus a única felicidade para nós é Deus não tem nenhuma felicidade para nós nesta terra a nossa felicidade é saber e nós temos esperança ele nos deu vida ele preparou um novo céu uma nova terra ele veio ele nos amou ele fez o que ninguém podia fazer passou pela morte por todo homem ele provou a morte vamos lá por favor por Hebreus capítulo 2 me perdoem amados se eu estou segurando todos aqui mas o Senhor me encheu enquanto eu estava aqui se alguém estiver cansado eu dou permissão pode se retirar Hebreus capítulo 2 minhas páginas estão todas grudadinhas aqui versículo 14 versículo 9 Hebreus 12 9 2 2 Hebreus 2 9 eu vou fazer uma construção novamente com vocês eu vou como Deus fez para mim se você tiver uma canetinha amarela alguma coisa grifa só o que eu vou falar e você vai ver o que Deus vai juntar o quebra cabeça Hebreus 2 versículo 9 ele começa aqui Jesus por causa do sofrimento da morte foi foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós aleluia ele foi no nosso lugar e nós estávamos nele daqui você vai pular para o versículo 14 parte B então ele parou lá para que ele provasse a morte por todo o homem para que versículo 14 parte B por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte a saber odiar para que para livrar a todos nós que pelo pavor da morte permaneciam escravos da morte do pecado desta vida por toda a vida quando você vai para Hebreus 5 versículo 7 você vê Jesus em terror diante da morte como homem ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas forte clamor e lágrimas o nosso Senhor a luz do mundo a vida eterna a rocha eterna a árvore da vida ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas àquele ao Pai que podia livrar da morte ele sabia que ele ia ter que provar a morte por nós para destruir a morte mas naqueles dias ele estava na carne quando ele contemplou ele implorou ele chorou ele clamou ao Pai para livrá-lo da morte amados pelo pecado pela desobediência nós caímos na garra deste ser terrível mas pelo arrependimento do pecado por odiar o pecado por amar por amar a obediência a Deus não é arcebispa não é ao profeta a uma pessoa é aquilo que o profeta prega é o comando que ele te dá como Adão ouviu nós estamos ouvindo da boca dele arrependam-se é Deus clamando pela obediência a verdade por estarmos aqui lavando as nossas vestes todos os dias exercitando o arrependimento para não sermos pegos de surpresa ele fez isto por nós é para nos livrar da morte eterna da segunda morte a primeira morte foi em Adão mas se nós não formos vivificados nós vamos morrer mortos e se formos vivificados e depois negarmos o Senhor e morrer de novo como pode se você já tinha se arrependido entendido tudo e escolheu pecar como os anjos que sabiam tudo e escolheram o pecado ele diz não resta mais sacrifício é óbvio que para que esta palavra se cumpra não é para qualquer pecador Deus dá oportunidade até hoje para todos os que pecaram se arrepender mas quanto mais nós somos iluminados quanto mais nós temos entendimento da verdade mais difícil se torna o arrependimento por isso não queira saber o que acontecerá se você pecar aqueles que são sábios sabem eu hein se eu fizer isso Jesus vem agora eu estou frito isso se chama temor do Senhor o temor do Senhor te faz ficar vigiando porque se Deus disse que sem santidade ou em pecado ninguém verá Deus ah mas você vai vai pagar para ver se você vai ver Deus ou não vai nada vai nada a palavra diz que esse corpo aqui esse corpinho aqui chama barraca terrestre sabe o que é barraca barraca é um negócio que você desmonta monta estraga rasga desbota vai morrer mas não se preocupe isso aqui não é você preocupe-se com o verdadeiro corpo eterno a nossa alma e o nosso espírito aleluia eu queria muito vir e compartilhar com vocês o terror da morte o pavor o sofrimento e a destruição e a vergonha eterna para nós darmos muito valor ao sacrifício de Jesus ao amor de Deus que não nos deixou perecer no nosso pecado e por vir a nós neste tempo quando praticamente todos estão desviados quer na igreja evangélica quer no catolicismo quer nas religiões falsas os budismos todos são falsos mas nas religiões pagãs que nem tem a bíblia ou no ateísmo destes dias estejamos firmes amados eu agradeço muito a Deus por este movimento no ministério e agradeço a cada um de vocês que tem permanecido aqui e como eu disse para o bispo José outro dia amado Deus tem te usado para conduzir muitos à justiça permanecendo firme no clamor da meia-noite organizando este momento dando esta oportunidade para todos nós amém cada um de vocês pastora Vick hoje que conduziu para a justiça está lá escrito vai brilhar vamos permanecer e cada um de nós temos que ser esta luz para ajudar aqueles que ainda não viram nós também não víamos não é verdade nós também não víamos ele nos amou e esperou pacientemente mas para nós não tem brincadeira aqui nós vamos com a cara no pó até o último suspiro o povo está desprezando Jesus nós estamos agarrando ele o povo não quer saber de arrependimento nós estamos agarrando dá a parte deles para mim não quer a convicção do pecado dá a parte deles para mim que nunca me falte a convicção de pecado e que eu posso entender que a minha vida não é aqui é depois aqui é o vale da decisão e o momento a sala da preparação amém muito obrigada amado bispo Josué por esta oportunidade eu desejava muito compartilhar com os amados amém 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 Legenda Adriana Zanotto